E aí, gurizada, tudo tranquilo? Eu arrumei ali os parafusos do paralama, né? Que tinha perdido numa estrada de chão que eu fui andar esses dias. E, cara, é muito louco porque tu vai te acostumando com os problemas da moto. Claro que eu não andei muito com o paralama batendo, mas... Mas mesmo assim, tu começa meio que a ignorar, tu começa meio que a te acostumar com aquele problema que a moto vai apresentando, né? E aí, quando tu arruma, que tu percebe que aquilo lá era um... Que aquele problema incomodava de fato, né? Isso é muito louco. Tem muitas coisas. Esse era um problema, claro, bem... Bem mais visível, né? Digamos assim. Era algo que era meio difícil de tu... De tu ignorar, né? Porque batia demais mesmo. Mas isso é uma coisa muito normal pra quem tem moto, pra quem tem carro. Principalmente quando tem alguns problemas do tipo suspensão, por exemplo. O cara se acostuma com a suspensão ruim. Suspensão dando fim de curso. Suspensão que não tá amortecendo legal. Suspensão que fica toda mole, né? E aí, tu te acostuma. Quer ver o outro problema que eu me acostumei na minha moto e eu quase consigo ignorar ele? É isso aqui, ó. Esse problema aqui. Eu sei que isso vai mudar muito quando eu arrumar. Porque eu sinto que eu sinto a moto instável. Eu sinto que quando eu entro numa curva, dependendo da curva que eu entro, um pouco mais rápido, eu sinto que a moto tá querendo se jogar assim pros lados. Ela não tá firme no chão, sabe? Quando eu, por algum motivo, tenho que tirar uma mão, ou dependendo da velocidade que eu tô também, o guidão da moto muito claramente fica se jogando pros lados. E isso é uma coisa que é bem... influencia demais na ciclística da moto. É uma coisa que se qualquer outra pessoa pegar a minha moto pra testar, enfim, pra andar, vai sentir que a ciclística dela tá horrível. Mas, o dono começa a se acostumar, né? Isso aqui, muito provavelmente, tá ligado às rodas da minha moto, que estão... Cara, as rodas da moto estão realmente muito ruins, assim. Estão totalmente desalinhadas. Totalmente ovalada, de tanto buraco, tanta paulada que eu já dei nessas rodas. Adianteira, principalmente. E por que que eu não fiz ainda? Bom, antes, eu não fazia pelo fato de que eu tinha que desmontar... Desmontar toda a roda e deixar a moto parada, né? E agora eu vou dizer que, sinceramente, é um pouco de preguiça... De deixar a moto lá e ter que fazer toda essa função, que acaba meio que sendo uma função mesmo. E aí rola um pouco de preguiça de fazer essa função. Mas isso não é bom, cara. Isso não é bom, porque tu vai postergando os problemas... Aí daqui a pouco se torna algo meio que irreversível, né? E aí tu tem que gastar mais dinheiro do que o normal pra arrumar. E outra coisa que eu arrumei na minha moto, que eu também não vi que tava... Que aí também é um pouco difícil de tu conseguir notar, né? É a diferença que fez quando eu troquei a pastilha de freio agora. Tava notando que a moto ficou... O freio da moto melhorou assim, ó... 80%. Trocando, cara, deu uma diferença absurda no freio da moto. E isso é coisa que tu só nota realmente trocando, né? Porque o ruim o freio não tava. Mas enfim... Sempre bom o cara tá tomando esses cuidados, assim... Tá em cima da moto. E aí tu vai fazendo só a preventiva, né? Que a corretiva é a que machuca o bolso. A corretiva, quando estraga alguma coisa, é a que machuca mesmo. É a que deixa o cara quebrado nas pernas. Então é isso, gurizada. Chegar aqui no shopping pra ir na farmácia... Olha que sacanagem que os caras fizeram. Colocaram a moto num quadradinho aqui. De nada. E aí agora o lugar das motos é aqui. Descoberto. Ah, mas pelo menos tu não precisa apagar o estacionamento. Bom, eles estão completamente perdoados. O fato de tu não precisar apagar o estacionamento é uma grande coisa, não é mesmo? Olha aqui. Ah, meia roda, não consegue nem dar a volta na moto. Eu ia deixar de frente, mas eu lembrei que... Depois pra sair não... Não é tão legal. Mas enfim... Ah, eu gostei, cara. Nem dá pra acreditar. Se eu deixar ela na rua aqui, não vou morrer. E ainda é de grátis, então tá valendo demais. Então é isso, gurizada. Até o próximo vídeo.